Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que eu tô bem empolgada, galera, sério, eu tô bem empolgada mesmo Porque o vídeo de hoje vai ser eu dando alguns pets para as pessoas do Adopt Me, gente, sim Eu não sei se vocês sabem, mas quem me conhece, quem já acompanha o canal já faz um tempinho Sabe que eu tenho bastante pet aqui no Adopt Me, gente Deixa eu só contar E sim, gente, pra quem não tá entendendo nada, eu só tô fazendo esse vídeo porque eu tô chegando a 100 pets Sim, galera, eu tenho 99 pets, falta só um Não me perguntem porque eu tô quase chegando em 100 pets e eu vou dar eles pra algumas pessoas Mas, bom, gente, pets é uma coisa que eu sempre tô comprando pra sempre tá conseguindo mais e mais raros Então, eu tenho muitos repetidos também, galera, por isso que eu não me importo Eu sei que tem muitas pessoas que, inclusive, aqui ficam comentando muito Ah, você vai até entrar com um pet comigo, não sei o que, me dá um pet, você tem tantos Gente, é porque vocês são tantos, mais tantos, que não dá pra dar pra todo mundo Porque se eu for dar pra todo mundo, meus pets vão acabar assim, ó Vocês são bilhões, bilhões de vezes maior que minha quantidade de pets, né, gente Se vocês quiserem muito, muito, muito mesmo, eu gravo um vídeo dando pets pros inscritos, galera E sim, você pode aparecer no meu vídeo, então deixa aqui nos comentários se você quer realmente isso ou não Então, bora começar a caçada Bom, gente, aquela menina tava me seguindo, tava, né, tipo, atrás de mim, então eu acho que eu vou dar um pra ela Eu vou... eu acho que primeiro eu vou, tipo, ficar nos trades, né, eu vou dar pelo trade E depois eu vou começar a dar de graça Hum, vamos ver Quem será? Vamos ver esse menino aqui, então, vai Comércio Gente, é porque o meu Adoptimo acho que tá em espanhol, não sei É, meu Adoptimo tá em espanhol, daí tá comércio Menino, será que vai aceitar? Tá, aceitou Então, gente, eu vou dar um ratinho pra ele Porque eu não sei se vocês... é, inclusive tá no vídeo aqui em cima dos cards que eu vou deixar Porque eu comprei muitos e muitos e muitos ratinhos e pra conseguir o ratinho de ouro Bom, gente, pelo menos eu vou conseguir um cachorro em troca Porque esse cachorro, por incrível que pareça, eu acho que eu não tenho ele Gente, meu Deus, não acredito nisso, mas tá bom Bom, gente, vamos ver o cachorrinho Ah, ele tá aqui em cima, né Bom Ó, tá aqui, ó Eu só... acho que eu só tenho um dele Deixa eu ver É, gente, tá vendo? Eu só tenho um dele Agora... pera, um não, eu tenho dois Bom, agora eu tenho três O nome do cachorro é Glauber Tá bom Então, bora lá, galera, pra segunda pessoa Eu não sei mais ou menos quantas pessoas eu vou dar pet Mas eu vou indo até onde eu... Até onde der Vamos ver se a menina vai aceitar Eu solicitei pra essa daqui, ó Vamos ver se ela vai aceitar Se ela não aceitar, eu vou pedir pra essa Comércio, pronto Ela aceitou, a menina aceitou Eu vou dar pra ela, pra ficar diferente, eu vou dar um passarinho Um Robin pra ela Ah, ela já tem Tá, então eu vou te dar um gato Que eu tenho um gato pra caramba Ah, gente, um gato que é um Robin, assim... Não faz muito sentido, né? Tá tudo certo, tô levando Tá, gente, a gente não tá bem dando por enquanto, né? Porque as pessoas estão oferecendo coisa em troca Mas... Ah, gente, apareceu até uma mensagem aqui, ó Uma pessoa começou a me seguir Gente, eu também tenho o Twitter Inclusive eu vou deixar aqui na descrição o link do meu Twitter É chabetai__joga, galera Vai lá seguir E eu também tenho o Instagram É chabetai__joga também Provavelmente todos os redes sociais que você... Que eu tiver, né? Vai ser tudo chabetai__joga, tá, gente? Só pra avisar Então vamos procurar mais uma pessoa Pra gente oferecer trade Não, esse não Vamos ver essa Comércio Gente, eu prometo que eu vou trocar o idioma depois, tá? Vamos dar um lobo pra essa menina Menina só não... Olha só, ela tá... Ela tá adicionando Tudo isso porque ela acha que eu vou adicionar mais Você podia ter tirado tudo Vamos ver se ela vai aceitar Rejeitou Mal sabia ela que ela ia ganhar um pet Mas tá bom Então vamos procurar mais pessoitas Vamos pedir troca pra ela de novo, gente Porque... Não precisa... Ah, não, a menina não quer mais Ah, vamos ver essa daqui, ó Essa da gente não pediu ainda Vamos ver comércio Rejeitou Gente, as pessoas não tão... É, ninguém sabe que vai ganhar pet, né? Mas tá bom Gente, é pra aceitar as troquinhas Comércio Ó, gente, eu tô dançando o carro da menina Ei, louco Calma, vai Eu vou dar um lobo Ah, gente, ela rejeitou Vai, vai esse menino, então Gente, eu quero dar o máximo de pet que eu conseguir Pras pessoas Porque, sei lá, eu acho legal Legal Ai, menina, rejeitou Gente, eu vou começar a dar pras pessoas, então Olha, dar item, dar mochila E eu vou dar um Robin pra ele Toma, pra você Gostou, menino? Tá bom, tchau Ha, tchau Tchau, tchau pra você Ganhou um Robin e não falou nada Tá bom, gente Mas a intuição desse vídeo não é Tirar um obrigado das pessoas É apenas dar pra elas Meu Deus Comércio Eu vou dar pra essa menina Deixa eu ver Eu vou dar esse Puma pra ela Tá Eu vou dar esse Puma pra ela Olha, gente, ela tá fazendo um monte de coisa Gente, desculpa se eu tô com o nariz meio assim Aqui, aqui Onde eu moro tá meio frio Quer dizer, onde eu moro não, né Porque aqui eu moro no Rio de Janeiro Pra quem não sabe E... Assim, não tá frio Mas é porque eu tô gravando esse vídeo de manhã E de manhã fica bem friozinho Então, vamos ver mais pessoas Acho que na cidade já acabou, né Não sei Não tem muita gente na cidade Nossa, eu vou até usar o treinar Que a menina já me deu Eu já tinha ele, tá vendo, gente Mas... Ela quis me dar, então Tudo certo A gente vai andar pra trás Porque eu não tô conseguindo fazer o retorno Agora eu consegui Então eu esqueci tudo que eu falei Pronto Então vamos lá Oferecer pets Vamos ver essa menina Essa menina eu acho que ela vai aceitar Aceitou, aceitou Rejeitou Mas eu vou dar pra ela, então Porque ela parece ser legal Vamos ver Dar item Da mochila Eu vou dar pra ela Não, brinquedo não O nosso objetivo é dar pets Pets, pets, pets Vamos dar um rato pra ela Por quê? Porque eu quero Será que ela recebeu o rato? Recebeu, recebeu Agora vamos ver o que ela vai falar Será que ela vai falar alguma coisa? Ou não? Bom, ela tá parada Parece que ela tá escrevendo Ou não? Bom, gente Achei um outro menino aqui Também vou dar pets pra ele Tô dando pets pra todo mundo, galera Vamos ver um pet que a gente tem repetido Temos Vamos ver o que temos Temos um rinoceronte repetido Vamos dar pra ele Gente, vocês vão me perguntar Por que você não faz pets, não? Gente, eu tenho preguiça De deixar todo mundo adulto Todo mundo, não sei o que Todo mundo Entendeu? É melhor ter vários repetidos Vai ter muita gente Me xingando nos comentários Falando Não, faz pets Não, não sei o que Tá bom Tchau, menina Uhul Gente, eu acho que eu vou dar pets Mais pra umas três pessoas Começo Ó, essa menina tá falando Que vai ter que sair do jogo Mas Quero ver se ela não vai aceitar Minha troca Isso, ela aceitou Boa, 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 pessoal Ó Então vamos fazer o seguinte Eu vou dar pra ela Vou dar pra ela um urso, galera Ah, ela tá me oferecendo isso Gente, eu já tenho esse carro Mas assim Menina Tira esse carro Eu quero te dar um urso Se ela aceitar Claro que eu vou aceitar, né? Ela aceitou? Como assim? Gente, como assim Essa menina aceitou? Gente, como assim? Como assim, gente? Veículos Não, eu não tinha ele Tinha ou não? Ou ela recusou? Ela recusou ou aceitou, gente? Porque eu acho que eu tinha esse carro Ah, tá, esquece Eu tinha lá Não, não sei Gente, eu não sei Eu tô muito confusa Eu aceitou Como assim? Porque eu acho que Eu não sei se eu tinha esse carro Porque há pouco tempo eu fiz um Eu não sei se Eu postei esse vídeo ainda Não sei Mas que era fazendo troca com os inscritos E eu não sei se Ah, menina Olá Tudo bem, menina? Eu vou dar um pet pra ela Vamos lá Comércio, comércio Vamos trocar com ela Vamos treinar Gente, eu não sei Eu sei que é pra dar pet Então eu vou dar um pet pra ela Vamos ver Eu vou dar pra ela Um... Um outro rato Porque eu tenho bilhões de ratos Gente, desculpa Eu vou ter que tirar o treinão Ah, não Porque a menina rejeitou Eu ia te dar de graça, filha Vamos ver essa Ah, não Essa eu acho que eu já dei Não sei, gente Tô perdida Então vamos fazer o seguinte Já que eu tô bem perdida Eu depois, se vocês quiserem Eu faço a parte 2 desse vídeo E eu convido alguns inscritos Vocês deixem um like de vocês Aqui embaixo nos comentários Que eu vou adicionar todos vocês A gente vai entrar no servidor E talvez a gente... A gente troque juntos Ou até mesmo dê coisa pra vocês Tá bom? Então... Gente, eu acho que essa menina Não é inscrita Ah, ela é uma inscrita, gente Vou dar atenção pra ela Só um segundo Bom, gente Eu acabei de descobrir aqui Que ela é uma inscrita Então um super beijo Pra Ana Miglou Miglou Gente, desculpa Eu não sei pronunciar Então me desculpa Se eu pronunciei seu nome errado Mas vai ser muito fofa Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Um super beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau